Eu estou aqui dentro do... não é lixão, mas são carros tomados pelo banco, tá bom? Aqui estão as listas, já me deram, usualmente eles dão essa lista pro pessoal só amanhã, que é quinta, mas eu conheço o camarada lá dentro, ele já me deu, já fiz o meu homework, né? Já fiz o que tinha que fazer, testei os carros e tudo mais, só quero mostrar pra vocês os carros que eu quero comprar amanhã, tá bom? Se vocês estão seguindo o canal, vocês já sabem. Eu venho, eu usualmente vou no lixão, que fica lá naquela esquina lá, mas agora, essa semana, eu quero me concentrar mais nesses carros tomados pelo banco, porque usualmente os títulos já estão aqui, tá bom? E aqui tem um Siena 2002, aqui tem um Siena 2008, tá bom? Esse aqui não quis ligar, mas os carros da Toyota são carros excelentes, tá bom? É um modelo simples, ele tá bipiando aí, mas não liga, tá bom? Tem os bancos, a tela atrás e tudo mais, não tem televisão, tá bom? É 2008, 131, eu vou dar nele 3 mil dólares amanhã, tem 97 mil milhas, esse aqui é o XLE da Siena, esse daqui eu tô querendo, tá bom? É um 2002, deixa eu ver aqui, 133, é um 2002, eu quero dar mil dólares por ele, tá bom? Ele tá com 135 mil milhas, eu quero dar mil dólares por ele, bateria, já ligaram pra mim a bateria, viu? Já não quer ligar, eles já me deram pulo pra mim, beleza, os caras estavam ali na hora, me deram pulo na bateria, tem televisãozinha, os bancos estão excelentes, os carpetas sujos, ok, normal, ar-condicionado funciona maravilha, tudo nesse carro tá funcionando bem, já testei ele, a transmissão tá dando um soquinho leve, que realmente ninguém vai notar, né? Mas já tá, é princípio já de problemas de transmissão, mas ainda tem muitas, muitas mil e mil milhas pra, que você pode ainda colocar nesse carro. Tá uma beleza, cara, não tá amassado, não tem nada, foi muito bem cuidado, os bancos, como eu falei, excelente condição, tá tudo bem. Eu acho que, eu vou dar até o máximo milão nele, porque o aplicativo falou acho que três, todos os preços que eu vou dar pra vocês agora, chutem mais ou menos uns mil, dois mil dólares a mais, tá bom? Eu vou dar esse daqui, esse carro aqui é o Mercedes 138, 2007 Mercedes-Benz C-Class 4Matic, tá com 162 mil milhas, já testei ele, eu vou dar, eu vou dar 5 mil nesse carro, olha como é que ele tá, cara, tá lindo demais, vou tirar a chave daqui, eu já testei a transmissão dele, tá muito bom, motor também, vou dar 5 nesse carro aí, e com certeza eu consigo vender ele por, acho que uns 7 mil, tá excelente o estado dele, os pneus estão bons, a pintura está 100%, cara, não tem nada errado, foi um carro muito bem cuidado, tá bom? Então esse daí, é esse aí, esse daqui é um BMW 325ci, deixa eu ver ali, é o 137, eu quero dar nesse carro entre 3.000 a 3.500, 2004 com 93 mil milhas, eu gostei desse carrinho, cara, muito bonito, olha aí, só que é duas portas, né? é o Series 3, ou 3 Series, já testei o, como é que chama esse troço aí, o conversível dele, ele tá funcionando muito bem, vai tudo lá pra trás, ele fecha assim, tá bom? Então, esse carro aqui eu vou dar entre 3.000 e 3.500 dólares, 2.000 dólares, rollover protection, legal, cara, ó, quer dizer que se o carro capotar, essa barra aqui se levanta para proteger a cabeça de todos os ocupantes, contando que todos estejam com seu cinto de segurança, né? Mas cara, tá funcionando muito bem, 3.25, duas portas, não se esqueça que o aplicativo, se eu tô dando 3.000, 3.500, porque o aplicativo falou 4.500, 5.500 por aí, tá bom? E eu posso vender ele por muito mais, mas eu quero vender ele rápido, vocês já sabem da ideia, né? Conseguir baratinho, pra vender baratinho, fechar ele, mesma coisa, deixa eu ver, ah, esse botão aqui, peraí, eu dou 3.500 esse carro aqui, cara, tá muito bom mesmo, cara, ele fecha lá, ele fecha lá, e ele sela aqui em cima, muito bem saladinho, cara, o carro tá excelente, sem problema nenhum, tudo funciona, as janelas, aquela janelinha lá de trás, cara, torçam por mim, cara, que eu pegue esse carro aqui, tá bom? 3.500, que eu pegue aquele lá por, o que que eu falei? 5.000, 138.000, é, 5.000 nesse aqui, vamos indo aqui, vamos ver o que mais que tem, cara, o 139, eu não vi, eu nem olhei, 142, 142 aqui, é o Hyundai Sanara GLS, quatro portas, ele está com 17.000 milhas, amanhã ele vai sair por 10.000, tá bom? eu só coloquei aqui, só para informar vocês, mas eu não estou interessado em comprar esse aqui, porque é muito caro, para eu poder vender ele depois por 12, 13, vai demorar muito tempo, tá bom? 141, esse aqui é o Lexus 2008, com 89.000 milhas, também foi testado, também foi testado, 141, 2008 com 89.000 milhas, eu vou andar nele 4, tá bom? esse carro aqui já testei, como eu falei, transmissão, uma maravilha, tudo funciona, ar-condicionado, tudo, 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 tá bom? essa manhã ele sai por 4.000, eu levo, esse aqui é o Lexus, e S350 base, vamos ver aqui o 145, não olhei, o que mais que tem aqui, 144, também não olhei, Sonara 147, ok, esse Sonara aqui, é o 2014, com 33.000 milhas, amanhã ele também vai sair por uma média de uns 9, 10 mil, tá bom? tem poucas milhas, então ele vende baratinho, amanhã, 9, 10 mil doses ele sai, 153, não tá na minha lista, ok, vamos passar por lá de carro, aqui continua, os carros tomados pelo banco, não são esses aqui, a I37, deixa eu virar a página, ok, a I37 não, não vi isso daí, ah não, vi sim, esse aqui é o 2009, Siena, 80 mil milhas, eu vou dar nele, 3 e 500, rear passenger, ok, tá aqui ó, tá estragado, lá, tão vendo aí, tá estragado aí, tá estragado aqui, o bumper, que é o para-choque de trás, e front bumper também, o para-choque da frente, olha lá, um pouquinho só ali, só isso, arranhãozinho aqui, ali, então esse carro, I3 e 500 vai embora, o que mais, a I135, não, não vi ele, esses aqui, hybrid também, eu não vejo, a I134, ok, esse daqui é o 2007, Siena, esse vermelho aí, tá com 119 mil milhas, eu dou milão nele, tá muito arranhado, muito dano por todo lado, olha como é que tá aqui ó, tá bom, tá tudo estragado isso aqui, mas o bom dele é o ano né cara, 134, 2007, olha como é que tá por dentro cara, é uma sujeira, tá bom, não reparem a bagunça aí, porque isso aqui é praticamente, praticamente lixo, só que foi tomado pelo banco, o pessoal que tinha isso aqui, já sabe né, chiqueiro, vamos entrar aqui dentro, olhar aqui atrás, olha aí, tá bom, é sujeira mesmo, mas ele tá andando muito bem, eu já testei, andei com ele e tudo, tá andando uma maravilha cara, é só essa sujeira, e tudo isso daqui ó, esses aranhão, poxa vida cara, quer dizer, se eu pego ele por milão, eu consigo vender ele muito rápido, por três, mais três e quinhentos, mais rápido cara, então essa é a ideia, desse jeito que tá assim mesmo, por causa do motor e transmissão, tá muito bom, A I-131, não, essa aqui é a I-31, ok, A I-31, o que eu tô falando cara, peraí, me confundi aqui, esse aqui é o, A I-34, peraí, o A I-34 é milão, verdade, ok, tá certo, milão por esse, A I-31 também é milão, 2008 Siena, L e E, com 113 mil milhas, precisa de quatro pneus, está super sujo, eu coloquei aqui, que filth, o passenger side door, olha aqui ó, tá vendo aí, tudo assim, mas é aquela coisa, o motor e transmissão, tô muito bem, tem que dar aquela limpada nele, cara já sabe né, pra deixar mais decente, não tem televisão, então eu falei, 113 mil milhas, 2008 Siena, eu dou milão nele cara, tá bom, se chegar a 1.500, talvez leve, vai precisar de quatro pneus novos, cada pneu desse aqui, vai custar, entre 80 a 100 dólares, tá bom, e aqui tem o, que carrinho que é esse aqui, A I-29, esse aqui é o, Yaris, Toyota, Yaris, eu já, deixa eu ver, 2029, 2010, está com 130 mil milhas, também já dirigi, já passei com ele por todo lado, tá muito bem, eu tinha um desse daqui antes, em 2007, só que era quatro portas, preto, tá bom, e 2007 foi o ano que eles saíram, aqui nos Estados Unidos, com o Yaris, 2007, então esse carro aqui, eu dou três pau nele, tá bom, pra vender por cinco e quinhentos, seis mil, muito fácil, porque o carro tá bom, o problema é duas portas, não tem, não tem quatro portas, esse é o problema, então por três mil, cara, dá pra vender rapidinho, quatro e quinhentos, vai embora, deixa eu ver aqui qual mais, trinta, não, aqui tem outro, o que que é isso aqui, vinte e oito, também não, vinte e seis, também não, vinte e cinco, também não, vinte e três, ok, esse daqui, foi um táxi, é um 2011, Camry, SE, quatro portas, tá com somente sessenta e uma mil milhas, mas olha que sujeira, tá vendo aí, dá pra notar, isso aqui tem uma porquice, cara, o cara que dirigiu isso aqui, eu acho que conseguiu a licença dele, numa máquina de chicletes, cara, só pode ter sido, porque o cara não sabe dirigir, tudo arranhado, tudo ferrado, tá bom, se o cara for comprar Coca-Cola, caiu a licença junto, com a lata de Coca-Cola, só pode ter sido, e também aquela sujeira, e um cheiro terrível, mas, é um 2011, somente com sessenta e uma milhas, sessenta e uma mil, eu dou milão, tá bom, milão nesse troço aí, não sei o que vocês acham, mas eu tô vendo aqui, uma porquice, eu não toco esse negócio, olha, o cara colocou parafuso, cara, pra segurar o troço, quer dizer, relaxo total, mas os pneus tão bons, e o motor transmissão também, já dirigi, ou seja, todos os carros que eu mostro pra vocês, já tão, tão bom de transmissão, transmissão e motor, aí 29, 19, esse aqui, é o 2010 Corolla, LE, sedan, tá com 128, mil milhas, 2010, eu dou 3.500 nesse carro, não tinha visto aqui, olha lá, mas eu dirigi ele, tá muito bem, e se amanhã, olha como é que tá por aqui, e o ferrado, eu acho que tô exagerando nesse preço aqui, 3.500, olha, o pneu tá desse jeito, tô exagerando, 3.500, acho que vai ser muito nesse carro aí, cara, Corolla, precisa de freon, para o ar condicionado, rear bumper, tá estragado aqui, só tá amassado, isso aqui é fácil de arrumar, front bumper, para-choque da frente, precisa trocar, para-choque da frente, trocar, porque ele tá bem quebrado mesmo, tá faltando um pedaço lá, você viu, eu pensei, eu vou cortar ele aqui, fazer igual, mas não tem, é muita porcaria, vou colocar um bumper novo, eu acho que é muito dinheiro, 3.500, eu vou, daqui a pouco, eu vou trocar esse preço, eu vou colocar 3 pau nele, tá bom, por causa do bumper, por causa disso aqui, tem que arrumar, vai custar, sei lá, 3.000, perdão, vamos continuar por aqui, 17 não, 18 também, 18, é um Camry 2009, front bumper, aqui ó, para-choque da frente, estragado, e drag and cover, também tá aqui embaixo, aqui ó, se arrastando, olha lá, tá arrastando aqui do laste, viu, mas é fácil de arrumar, front bumper, posso deixar assim mesmo, para-choque, rear bumper and fender, aqui ó, amassado aqui, aqui também, tá bom, então, então eu falei que vou dar nesse carro aí, 4.000 máximo, por causa que é um 2009, é um Camry, e está somente com, 18, está somente com 70.000 milhas, tá bom, mas tá bem, e o que mais, 16 não, 15 também não, isso aqui eu não estou mostrando, porque realmente estão acabados, 14 também não, 12, ou vão sair muito caro, então não dá, esse aqui é o Siena, 2008, super sujo, 141.000 milhas, tá excelente tudo, aqui atrás está, desse jeito ferrado, e super sujo, vamos ver, olha aí, sujo, 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 não só o carpe, como tudo mais, tá bom, uma porquice cara, porquice, o pessoal não cuida, cheio de recibo aí cara, mas eu dirigi ele, está bem, as portas automáticas, deixa eu ver aqui, a i12, 2.000 dólares, vou dar nele, 2008 com 141, 2.000 máximo, chorando como sempre, vamos ver o que mais, que tem por aqui, a i7, esse aqui ó, a i7 aqui, é um 2014 Camry, com 46 mil milhas, o cara está de olho ali também, ainda vai sair para uns 10 pau, amanhã, esse carro aqui, tá bom, com certeza, vai ser para uns 10 mil dólares, tá, scratch paint, bumper, ok, então, tudo arranhado aqui, aqui, coisas fáceis de arrumar, e o bumper, não sei o que, os scratches, aqui está estragado, é coisado né cara, 2014, como é que está, caindo os pedaços, os caras que usam para táxi, não sei, isso aqui parece que foi o batido, mas amanhã ele vende por 10, porque está cheio de louco aí, ele está dirigindo bem, eu já testei, por dentro ele está desse jeito, bonito, chaves estão aí, só está faltando a bolinha aqui do troço, tá bom, cheiro de novo aqui dentro, bem cuidado, só que por fora o cara não sabe dirigir, fazer o que né cara, vamos ver aqui, a i8, não, a i8 está aqui na lista, só que não, não, ok, a i4, esse troço aqui cara, 2010 Maxima, com 84 mil milhas, não quis ligar, está com tudo isso aqui pintado, os caras pintaram, não sei porquê, e também o para-choque da frente, quebrado lá, olha aí cara, os caras pintaram, por quê cara, não dá para entender, é isso aí, eu acho que é só isso tudo aí, então me desejo em sorte pessoal, que amanhã, você viram, demorou tanto tempo, porque eu já fiz tudo o meu homework, já fiz a lista aqui, está tudo certinho, amanhã, eu vou estar aqui desde manhãzinha, eu vou chegar aqui cedo, para mostrar para vocês o lixão lá, tá bom, não sei se eu vou entrar lá amanhã, não sei, a gente não está suposto entrar lá dentro, mas vai ter carro para caramba lá, inclusive acho que a lista já está pronta, o pessoal lá dentro me dá para mim, na quarta, o dia antes, então isso me ajuda, mas eu acho que é só isso, pessoal, obrigado por tudo, fico com Deus vocês aí, não demorou muito o vídeo, graças a Deus, eu já fiz as minhas pesquisas aqui, meu homework certinho, e tudo mais, pessoal, obrigado a todo mundo que está na oração ainda, na corrente de oração, pela mamãe troll, falou, quero agradecer a todos vocês, fiquem com Deus, e até amanhã, lá no lixão, tchau, tchau,